Hoje nós estamos realizando mais um leilão na área de energia, são 35 watts de distribuição de energia que vai garantir um sistema muito mais sólido, muito mais eficaz, atendendo a 20 estados brasileiros, investimentos acima de 13 bilhões de reais, gerando mais de 28 mil empregos. E o que é importante neste leilão é que o deságio tem sido alto, acima dos 30%. Isso significa preços mais baixos para o consumidor. E hoje com esse leilão nós estamos completando 50% de realização de concessões dos ativos apresentados na primeira reunião do PPI. Isto é uma prova do empresário brasileiro, do empresário estrangeiro, do investidor no futuro do Brasil. Muito feliz a volta da confiança dos investidores, o segundo leilão realizado já na nova administração, mostrando sucesso, a competitividade. Dessa feita temos 13 bilhões de investimentos se todos os lotes forem arrematados, mas mostra a retomada da confiança na nossa economia para gerar oportunidade e gerar emprego para o povo brasileiro. Obrigada. 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 Obrigada.